Nós estamos em Águeda, neste dia 22 de julho, são 5 horas menos um quarto. É este o ambiente que se vive aqui no Achitágda, onde hoje, domingo, é precisamente o dia em que é o Carnaval sem horas, ou fora de horas, melhor dizendo. É impressionante a mola humana que aqui se congrega para ver a passagem do corso. Já ouvimos ao longe a fanfarra que abre certamente o cortejo e para já é este o panorama que se observa, não já só agora, mas sensivelmente dá uma hora a esta parte. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o primeiro ano. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL